Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui nos nossos comentários ao CPC de 2015, mas antes de falar sobre os próximos artigos, eu quero te convidar a conhecer os meus comentários ao Código de Processo Civil, que estão disponíveis até o mês de março desse ano de 2022, de forma gratuita, lá na plataforma juroadox.com, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu te convido a conhecer, fazer inscrição nessa plataforma, aproveitar esse tempo de gratuidade e depois, se você gostar do conteúdo que estiver disponível por lá, eu tenho certeza que você vai gostar, te convido a assinar a plataforma e permanecer com o acesso. Tenho certeza que é um investimento que vale muito a pena, porque o conteúdo da plataforma é simplesmente sensacional. Tem lá tudo o que você precisa para entender a dinâmica de funcionamento do processo civil brasileiro. Fica a dica então, juroadox.com. No vídeo de hoje, nós vamos analisar, em vez de um, dois artigos, porque eles trazem aqui disposições que se complementam e são regras mais simples, o artigo 96 e o 97. 96 diz o seguinte, o valor das sanções impostas ao litigante de má-fé reverterá em benefício da parte contrária e o valor das sanções impostas aos serventuários pertencerá ao Estado ou à União. Então, veja, quando a gente trata de litigância de má-fé, nós temos a chamada multa por litigância de má-fé. Sempre que uma multa é imposta a uma das partes, a parte prejudicada vai ter direito a receber o valor que o juiz estabeleceu como valor de multa, que é a sanção pela litigância de má-fé. Além dessa sanção, o juiz pode condenar a parte que litigou de má-fé a indenizar eventuais prejuízos que ela tenha causado ao seu adversário no processo. Isso pode acontecer. Essa indenização não entra nesse conceito de sanção. Quando ele fala em sanção, ele está falando especificamente da multa por litigância de má-fé. E essa multa vai ser revertida em favor da parte prejudicada por aquela outra parte que agiu de má-fé no processo. E tem uma situação interessante aqui. Eventualmente, pode haver elites consórcio. Então, eu tenho lá dois autores contra um réu. O réu foi condenado a pagar uma multa por litigância de má-fé. Essa multa vai ser revertida, em regra, em favor dos dois autores, porque em regra foram os dois os prejudicados por aquela conduta do litigante de má-fé. Agora, pode ser que se identifique no caso concreto que apenas um dos opositores do réu é que foi prejudicado por aquela conduta de má-fé. E aí, nesse caso, o juiz vai estabelecer a multa em favor de um deles. Agora, se foram os dois prejudicados, a multa vai ser dividida em partes iguais, em regra, ou, excepcionalmente, se uma parte foi mais prejudicada, ela pode receber um valor maior desse valor total estabelecido pelo juiz como multa por litigância de má-fé. E o outro vai receber um valor proporcional ao agravo que ele sofreu, naquele caso, em razão da conduta por litigância de má-fé. Então, vai ser possível essa divisão proporcional se as duas partes foram atingidas de formas diferentes em relação à mesma conduta do litigante de má-fé. Mas não é só isso, né? A gente percebeu ali que o artigo 96, ele disciplina sobre o destino do valor da multa por litigância de má-fé que tenha sido ato de litigância de má-fé que tenha sido praticado por uma das partes, mas também uma penalidade que tenha sido imposta a algum serventuário da justiça. Quer dizer, não foi a parte que agiu de má-fé, foi um serventuário que agiu de má-fé. E aí, nesse caso, o valor vai reverter não em benefício das partes, e sim em benefício do Estado ou da União, a depender, né? Se se trata de uma justiça estadual ou de uma justiça federal. Ok? Isso porque, é bom a gente lembrar lá do artigo 5º do CPC, todos os que participam do processo devem se comportar de boa-fé, né? Se alguém, se algum partícipe do processo não age de boa-fé, age de má-fé, este deve ser condenado. Seja um serventuário, seja o juiz, seja o perito, ou seja a parte, essa pessoa vai ser condenada por litigância de má-fé. Ok? E, por fim, o artigo 97, que disciplina que a União e os Estados podem criar fundos de modernização do Poder Judiciário, aos quais serão revertidos os valores das sanções pecuniárias processuais destinadas à União e aos Estados e outras verbas previstas em lei. Então, aqui dá a possibilidade, né? O Código de Processo Civil dá a possibilidade de que os entes federados, a União ou os Estados que tenham as suas justiças, criem, por meio de lei, obviamente, esses fundos de modernização do Poder Judiciário. Então, sempre que uma sanção, no caso ali do final do artigo 96, reverter em favor da União ou dos Estados, esse valor vai ser encaminhado a um fundo de modernização do Poder Judiciário. E a lei que cria esse fundo de modernização do Poder Judiciário vai estabelecer lá a destinação específica dos valores daquele fundo, né? Para que servem justamente para investimentos no próprio Poder Judiciário, de modo que ele se modernize e consiga aí uma melhoria na prestação dos seus serviços, né? E o valor desse fundo não pode ser usado para outras coisas que não sejam essas finalidades específicas estabelecidas na lei que criou ou nas leis que criaram esses fundos de modernização, ok? Essas são, então, as disposições dos artigos 96 e 97. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho